O segundo elemento que você vai sempre encontrar presente nas pessoas de sucesso é o seguinte, essas pessoas têm metas financeiras muito claras. Ah, mas eu não quero ter dinheiro. Olha, você talvez não queira ser rico, não queira ser milionário, não queira ter muitos bens, mas você precisa de dinheiro. Toda pessoa de sucesso sabe o quanto quer ganhar, sabe o quanto quer fazer, sabe o quanto quer acumular e assim por diante. Você vai ver que elas sempre têm objetivos claros em relação ao dinheiro. Então você, seja lá qual for a sua necessidade ou seu objetivo, você quer ter uma casa no campo, você quer ter uma vida simples, não interessa, você vai precisar de grana, cara. Então essas pessoas de sucesso, elas têm decisões, elas têm metas financeiras muito claras. Elas sabem aonde elas querem chegar. Toda pessoa que não obtém sucesso ou que não alcança o sucesso, se você conversar com elas sobre dinheiro, elas não gostam, geralmente não gostam desse assunto, têm medo de falar desse assunto, têm amarras em relação a esse assunto, têm preconceitos em relação a essa questão do dinheiro, acham que a questão de dinheiro, a questão material é sempre perniciosa, é algo ruim, é algo vil e isso faz com que elas se afastem desse assunto e consequentemente não conseguem alcançar o sucesso que tanto desejam. Toda pessoa de sucesso tem metas financeiras muito claras. Muitas vezes essas metas financeiras não estão ditas especificamente em volume de dinheiro, volume financeiro, ou seja, eu quero ter 100 mil. Muitas vezes não é assim que as pessoas definem suas metas financeiras, elas definem objetivos, objetivos muitas vezes materiais ou imateriais, como por exemplo, eu quero ter uma casa, eu quero ter aquela casa, eu quero comprar aquele apartamento, eu quero fazer a viagem para esse e esse país na Europa, eu quero passar 20 dias nos Estados Unidos, eu quero conhecer a Disney, eu quero comprar uma casa na praia ou uma casa de campo e assim por diante. Esses objetivos específicos representam algum dinheiro que precisa ser acumulado para que aquilo seja realizado. Sem contar que toda pessoa de sucesso, ela entende muito bem o valor do seu trabalho, ela entende muito bem o valor que ela entrega para a sociedade.